O Brasil vai duplicar a quantidade de vagas em presídios federais até o mês de julho de 2018. Para isso foi aberta uma chamada pública para receber sugestões e projetos de empresas de construção civil. A ideia é encontrar a melhor proposta de preço e prazo para finalização. Trazer transparência, mostrar para essa fatia de empresas que trabalham com construção civil, eles tomarem conhecimento do que nós queremos e nos trazer eventualmente novas tecnologias, novos processos construtivos que principalmente tragam redução de custo do metro quadrado, rapidez da obra, da conclusão da obra. Vão ser construídos cinco novos presídios de segurança máxima, como esse que está sendo finalizado aqui em Brasília. Cada um deles vai ter a capacidade para receber até 208 detentos. O objetivo das penitenciárias federais é justamente receber presos de alta periculosidade e que precisem ficar isolados. Os estados vão encaminhar os presos mais perigosos para os presídios federais. A ideia é que as novas unidades ajudem a diminuir a incidência de rebeliões nos presídios de todo o país. A medida faz parte do Plano Nacional de Segurança, lançado pelo governo federal em janeiro de 2017 e que tem ações para combater o crime organizado e para a modernização das penitenciárias. A sociedade tendo a garantia de que as lideranças criminosas estarão em um ambiente de confinamento, de segurança máxima e efetivamente tirando esses criminosos de circulação. A sociedade tendo a garantia de que as lideranças criminosas estão em um ambiente de confinamento, quando o mundo vai seguir os presídios da terra, a países do Brasil,Fương-Ampos, Aumentaria tem internamente está em um ambiente de confinamento, os organizadores e anos esperam que strengthening os older estados em um ambiente de confinamento.